Nesta segunda, a noite de gala do cinema mundial, Oscar 83. Concorrendo ao prêmio máximo da academia, Dustin Hoffman, E.T. ou extraterrestre, Julie Andrews, Ben Kingsley, Gandhi, C.C. Spacek, Paul Newman, Meryl Streep, diretores, roteiros, músicas, montagem, efeitos especiais. Oscar 83, ao vivo, direto do Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles. Nesta segunda, logo depois de Supercine. Oferecimento exclusivo Anador Gotas. Tenha sempre em casa Anador Gotas de baixa febre, com rapidez e segurança. Cuidado, você por aqui. Quer tomar um banho com a gente? Pegar uma cor. Cor na onde? No Kurt, olha. No Kurt? E lá entra todo mundo? É claro, Kurt é o maior especialista na revelação de filmes de todas as marcas. E com a qualidade de Kurt nas suas fotos, você não sai verde de raiva. Ele intermede de vergonha. Eu vou, eu vou. Ô Damara, leve seu filme pra pegar uma corzinha. Nos revendedores Kurt você encontra o pacote Kurt, com um filme grátis e sempre um brinde especial pra você. Shell Super, o único óleo que você pode até esquecer a hora da troca. Você não pode tocar meu cabelo, mas pode ver como a minha tintura deixa ele sedoso, suave. Veja como ficou macio. Agora você já sabe porque eu só uso Imédia da L'Oreal. Existe uma outra razão. Esta embalagem contém tudo o que você precisa para pintar o seu cabelo. É prático, é conveniente e é grátis. E eu mereço. Em média, porque você merece. Da descoberta do gramofone aos nossos dias, o mundo do som progrediu muito. Já no mundo dos cigarros, progresso mesmo é Columbia Ultralights. Junte-se aos que já descobriram o prazer de fumar Columbia Ultralights. O mais baixo teor. Columbia Ultralights. No mínimo, o melhor. Sabe como conseguir aquele carro, aquela moto, o ônibus, o computador e tudo mais que você vive sonhando para o seu lazer e o crescimento da sua empresa? Procure a Crede Real Financeira. A Crede Real Financeira dá vida aos seus sonhos. Passe na agência mais próxima do Crede Real e fale com o gerente. Afinal, viver é melhor que sonhar. LP Final Feliz Internacional. É sucesso. Som livre. Já à venda. No sorriso de uma criança, uma atração inexplicável. Aquela criança com a babala, quem é? Louco Amor. De segunda a sábado, depois do Jornal Nacional. Rede Globo. O orgulho do meu país. O leão do deserto. Nesta terça, uma estátua de ouro. Um plano para derrubar o trono do rei. O que eles estão olhando é imitação. E quando Jennifer e Jonathan resolvem ajudar sua majestade. Dois ladrões muito charmosos. Os Hart e a Noite. Uma Aventura das Arábias. Casal vinte, nesta terça, depois de Viva o Gordo. Rede Globo. Oh, que vida. Quanta fila. Que loucura. Que horror. Quero um banco. Diferente. Seu gerente nos entenda, por favor. Meu senhor, minha senhora. Neste banco é da hora. Com certeza vão gostar. Noroeste está aqui para ajudar. O banco que resolve no ato. O sapo viu um rabo de gato. E o sapo ficou com o rabo do gato. Veio o tatu e falou. Olá, gato. Xi, a confusão que deu não está no gibinho. Está no rabo do gato. E faz parte da ciranda de livros. Ciranda de livros. Apoio, HESTE. Pesquisa e tecnologia a serviço do homem. Fundação Roberto Marinho. Novo Valita Mix. O mais versátil e prático que você pode encontrar. Feliz é quem come bem em casa. A Valita garante. Novo Valita Mix. Qualidade, preço justo. Produtos honestos. Tá aparecendo no vinho de raça, tchê. Vendendo beleza por esse caminho ruim. Corcel 2. A economia que todos manjam. E a Alfa é aquela maxi economia manjada. Oi, gente. Carro mais confortável e seguro é este aqui. Eita, monumento. Aqui, a opinião geral é de que a maxi economia do Corcel 2 e da Belina combina muito com o Brasil. Delícia. Benzinho, traz a pimenta pra mim. Pimenta? Ué. Bom. Se você toma empatoviz. Ô, português. Dá uma sajinha pra mim, por favor. Pim. Você vai comer isso aí, Nipão? Pelo amor de Deus. Ó, piccola. Se você toma empatoviz, dá por o quê? Pode comer. Esteca de porco, bacon e vinho. Gira por dentro. Tome empatoviz ao cachofra e coma e beba à vontade. Doutor, você deve tomar empatoviz, né? Se o atendimento que você está recebendo hoje é frio, gelado, indiferente, Venha para o Banco Sudaméres, onde o atendimento tem calor humano. Aqui no Banco Sudaméres, o atendimento é exclusivo, eficiente, fora de série. Nós temos o tempo todo para atendê-lo e a melhor solução para os seus assuntos. Fora de série. Sudaméres, o banco do atendimento fora de série. A promessa feita a uma velha amiga faz David Banner tentar livrar uma garota do alcoolismo. Alice na discoteca. O Incrível Hulk, Sessão Aventura. Nesta terça, quatro e meia da tarde. O valor do patrimônio artístico de Ouro Preto é reconhecido no mundo inteiro. Por isso, ela se tornou monumento mundial. Mas, no entanto, a natureza foi esquecida. Projeto Ouro Preto. Restauração e ampliação do orto botânico. Apoio, Everly. Qualidade em botões e enfeites metálicos. Fundação Roberto Marinho. Estouro. Acontece num segundo. Você conseguiu, com muita garra, um bom cavalo e um pouco de sorte. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Malbolo. No Mappi, você compra Black Decker em três pagamentos sem juros. Compra assim. Uma furadeira. Uma lixadeira polipris. Uma serra tico-tico. Três ferramentas Black Decker por 39 mil cruzeiros à vista. Ou três pagamentos sem juros de 13 mil cruzeiros pelo crédito automático Mappi. É no quinto andar. Todo dia a sorte acorda com você. Você olha para um lado, está lá a sorte. Olha para o outro, está lá a sorte de novo. A sorte está em toda a parte esperando por você. Dia 20 de abril. Extração da Inconfidência da Loteria Federal. 300 milhões, sendo 60 milhões na fração ouro. Aposte na sorte. Ela só depende de você. É, é isso aí. Amarguinho e docinho. A rapaziada toda está bebendo um berbergo com soda e gelo. A moda é soda. Um berbergo com soda. No Viva ao Gordo, os médicos receitam bom humor e alegria. Eu acho que não tem remédio. Você tem que sonhar bonitinho. Vai, vai, vai. Eu vou passar um mimadinho para você sonhar bastante. Vai. Na fiscalização. É médico? Você é médico também? Não, eu sou leigo. Só aqui. Só aqui. Só nesse país. Estão chegando um leigo para fiscalizar uma casa de saúde. Eu não discuto com leigo. Eu não discuto com leigo. Viva ao Gordo, nesta terça, nove e meia da noite. É de corpo. A Chevrolet apresenta Silver Star. Ao todo, são 12 itens de luxo e conforto que acompanham essa série especial. Opala e Caravan Silver Star. Uma série além da imaginação, mas com um preço dentro da realidade. Vá conhecê-los no seu concessionário Chevrolet. Esta é Sibalena A. Um poderoso analgésico que supera todos os remédios comuns. Sibalena A é alívio ultra rápido para dor de cabeça. Elimina o mal-estar da gripe e baixa febre. Sibalena A, o super analgésico contra a dor de cabeça. Informática. Processamento automático e racional da informação. Até o dia 29 de abril, estudantes e profissionais da área podem concorrer a 4 milhões em prêmios. Segundo concurso nacional de monografias sobre informática. Participe inscrições Caixa Postal 0403 90 Brasília. Secretaria Especial de Informática. Banco Itaú. Fundação Roberto Marinho. É hora, é hora, é hora de ultrapeta. É na Ultra Lá. TV Sharp em cores, modelo 1402, 14 polegadas. Apenas 17.990 mensais. Na Ultra Lá, dá gosto de comprar. Este whisky tem mais sabor. Nato Nobilis. Porque Nato Nobilis tem mais malte. Puro malte escocês. Nato Nobilis. Mais malte, mais sabor. Ah, olha aí. Saiu este método incrível para você aprender a tocar violão e guitarra sozinho. Chama-se toque. E tem mil dicas e segredos. Você vai aprender como eu aprendi. Com o violão na mão. Tocando. Se toque, ponha para fora o artista que existe em você. Toque. Apenas 20 fascículos. Grátis disco de apoio didático. Esse eu garanto. Na próxima segunda, Clint Eastwood em Supercine. Em cada cidade, um rastro de sangue na história de um pistoleiro com sede de vingança. Jossi Wells, o Fora da Lei. Cartaz de Supercine. Próxima segunda, logo depois de Louco Amor. Rede Globo. Nesta segunda, a noite de gala do cinema mundial, Oscar 83. Concorrendo ao prêmio máximo da academia, Dustin Hoffman, E.T. O Extraterrestre, Julie Andrews, Ben Kinsley, Gandhi, C.C. Spacek, Paul Newman, Meryl Streep. Diretores, roteiros, músicas, montagem, efeitos especiais. Oscar 83, ao vivo, direto do Dorothy Timber Pavilion, em Los Angeles. Nesta segunda, logo depois de Supercine. Oferecimento exclusivo, Anador Gotas. Tenha sempre em casa, Anador Gotas, que baixa febre, com rapidez e segurança. Bom dia. Bom dia. Fittipaldi. Seu guardo-carro está com radiais Pirelli. São tão macios e seguros que eu jurava que estava a 80. Nem que fosse o Emerson. Me assine aqui também, por favor. Que que é isso? Um autógrafo, seu Badeu. É pro meu sobrinho. Não tem ideia. Radiais Pirelli, que categoria? Fique-se na quinzena de eletrodomésticos, chuva eletro. Eu já me liguei. Botei os preços altos pra rodar. Aproveitei os preços estipidinhos do jumbo eletro. E as montagens do crédito imediato, hein? Com tantas ofertas congeladas, a minha casa tem um quente em eletrodomésticos. Quinzenas em eletrodomésticos. Segue-se. E te segue-se dos problemas domésticos. Toda vez que você ouvir esta música, você vai se lembrar de Hundred Pipers. Pipers é o mais escocês dos escoceses. Pipers é produzido pela Seagram, na Escócia, e exportado para todo o mundo. Pipers, o legendário escote dos cem gaiteiros. Hundred Pipers. Cem por cento escote. A UD tem tudo o que faz a vida melhor. Série Brilho. Cento e noventa sucessos em dez LPs. Vá às lojas e conheça toda a série. Um lançamento RGE. Já à venda. Inflável é lazer e bom gosto. Colchão inflável Angra, da Lídice. Em material nobre e resistente. Translúcido, lindo. E veja, este não dobra. Colchão inflável Angra, da Lídice. Perfeito também para seu camping. Infláveis Lídice. No sorriso de uma criança, uma atração inexplicável. Aquela criança com a babala, quem é? Louco Amor. De segunda a sábado, depois do Jornal Nacional. Rede Globo. Nesta segunda, a noite de gala do cinema mundial, Oscar 83. Concorrendo ao prêmio máximo da academia, Dustin Hoffman, Eteo Extraterrestre, Julie Andrews, Ben Kinsley, Gandhi, Sissy Spacek, Paul Newman, Meryl Streep. Diretores, roteiros, músicas, montagem, efeitos especiais. Oscar 83, ao vivo, direto do Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles. Nesta segunda, logo depois de Superstine. Oferecimento exclusivo, Anador Gotas. Tenha sempre em casa, Anador Gotas, que baixa febre, com rapidez e segurança. Chegou o novo Freezer Prosdóximo. É maravilhoso. Claro, é o Prosdóximo. Muito mais capacidade, muito mais economia. Freezer Prosdóximo 260. O Freezer tamanho família. Freezer é Prosdóximo. Pode perguntar. Tem muito banco com muita gente. Oh, que barulho, que confusão. Não sou um número, tenho um nome e quero muita atenção. Não tem problema, minha senhora, no Noroeste, sempre é na hora. Esqueça tudo, nós lembraremos, com seus dilemas, acabaremos. É verdade? Sim. Acabaremos. O banco que resolve no arco. Halls, o alívio refrescante. Você está indo para o interior, mas numa coisa mais moderna. Não, mais moderna ainda. E isso, um veículo que leva você e seus negócios a 450 km por hora. E 46% mais econômico que de carro. Como os nossos Fockers pelo interior do Brasil. TAM, a solução de rapidez e economia. E tinha mais, e de pouco para trás. Os maiores sucessos são livre, agora também em Compactos. Já à venda. Nesta Quarta Nobre, uma família aloprada às voltas com o espírito perdido no tempo e no espaço. Estão chamando por mim, senhores. O Fantasma de Canterville, com Nissete Bruno, Paulo Goulart, Berta Loran, Edwin Luiz e Marcos Plonca. Nesta Quarta, Quarta Nobre, nove e meia da noite. Vem de gole決ão. Vem de goleidad. Música Vem de golead. Vem de golead. Ao bom.